A autoridade, Rainha, ela vem a partir de resultados conectados com postura. Os teus resultados, ou seja, as tuas boas peças, as tuas clientes satisfeitas, as tuas provas sociais, os teus depoimentos de clientes que estão amando, você mesma vivendo, desfrutando disso que você vende, isso é resultado. E postura, Clarinha, é a forma como você se coloca como líder dentro do seu segmento, perante o seu público. Existem pessoas que têm resultados incríveis com seu produto ou serviço, mas não sabem lidar. Então, a postura, ela comunica a autoridade. E quando eu falo de postura, eu estou falando para você que saiba trazer para a mesa do seu cliente um insight útil para ele. Saiba mostrar para o seu cliente que você domina aquilo que você está falando. Olha a autoridade crescendo aí perante o teu cliente. Saiba mostrar para o seu cliente que você conhece, sim, sobre esse assunto. Olha que conteúdo útil. Ele sai ali de um post teu, de um áudio teu no Telegram, de um vídeo teu no YouTube. Ele sai dali e já consegue aplicar alguma coisa. Rainha, essa potência é poderosa na venda. Tem rainha que está dormindo ainda e está jogando o jogo do diabo, do checklist do conteúdo, Cristiano. Eu quero lá, diabo, saber se tu faz 10 conteúdos por dia. Eu quero que o... Cada único conteúdo que você produza tenha uma utilidade, direto ao ponto, enxuto, Cristiano. Sem lambi-lambi, diabo de conteúdo lambido. Direto ao ponto. Pronto, vou dar um insight aqui para a minha galera. Pá, jogou, acabou-se. Pode ter três likes, Cristiano, mas tem três pessoas que viram aquilo ali e dizem assim, poxa, Gleice sabe do que ela fala. Lanai sabe do que ela fala. Poxa, Thay, Thayana Loraza, me despertou aqui num ponto que eu não estava nem pensando. Agora eu estou com vontade de comprar esse negócio aí. Vocês estão entendendo, rainha? De que me adianta tu ter 10 posts por dia, Cristiano, se você não está a partir da sua utilidade, despertando interesse de compra no seu cliente? Eu quero lá saber se tem 30 mil pessoas te vendo, Cristiano. Se tiver duas, olhando para você, você despertando desejo nela a partir da utilidade, viu? Revelando sua autoridade, sua liderança, que você domina o seu assunto, para essa pessoa. Eu prefiro, minha filha, que é duas, três pessoas, chegou ali, chamou no link, passou o cartão para você. Eu quero lá já para saber quantas pessoas vão ver teus stories, Cristiano. Quer meus reviews, Clarinha? Meus reviews? Meus reviews caiu. Foda-se, views. Quem está olhando para você, quem precisa está olhando para você. Venda para essas pessoas. Revele utilidade em cima do que você serve. Quão útil é o seu produto? Quão útil é o seu serviço? Quão útil é o seu infoproduto? Quão boa você consegue ser nesse assunto do seu segmento? Quão útil você consegue trazer para o seu cliente um ponto que ele pode aplicar, que ele pode destravar, que ele pode perceber ali, sair deste conteúdo que você produziu e já gerar algum resultado, Cristiano? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tchau. 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 Tchau.